Tantas coisas que eu dividi com você Me arrependi da vontade de sumir Quando eu acordo sem seu corpo aqui Chega, não posso acreditar que tô chorando em plena sexta-feira Com medo de sair e ser piada na cidade inteira Quem diria que iria terminar assim dessa maneira? Agora é tarde demais Chega, agora é tarde demais Tarde demais Todo mundo me avisou De repente meus olhos abriram e do nada tudo mudou Tô me sentindo muito sozinha Você se interessou por alguém Tô segurando uma cachoeira Chega, chega Não posso acreditar que tô chorando em plena sexta-feira Com medo de sair e ser piada na cidade inteira Quem diria que iria terminar assim dessa maneira? Agora é tarde demais Chega, agora é tarde demais Chega Não é mais você que eu vejo no final daquela igreja Não Vou seguir com a minha vida, baby, agora seja o que seja Uh, uh, uh Espero que leve anos até a próxima vez que eu te veja Agora é tarde demais Chega, agora é tarde demais Tarde demais Todo mundo me avisou Agora é tarde demais Chega Agora é tarde demais